Amado pelo público, odiado pelos críticos, Michael Bay era um diretor de videoclipes que já tinha começado o cinema com o pé direito, com Bad Boys e A Rocha, dois filmes que consolidaram seu nome como diretor de cinema de ação. Mas Armagedon, uma aventura de ação e ficção científica sobre um asteroide do tamanho do Texas, que ameaça extinguir a vida no planeta Terra, foi o seu próximo passo. Eis que uma equipe de perfuradores de petróleo de alto mar é convocada pela NASA para ir ao espaço para plantar uma bomba nuclear no tal asteroide e assim evitar o fim do mundo. Eu adoro filmes de fim de mundo, adoro filmes de destruição, mas não comprei Armagedon na época do lançamento. Não sei se eu assisti no Clima Errado, não sei se fui ver crítico demais, não sei se cair na conversa dos críticos da época, mas eu me lembro não ter curtido o filme. Que tem um roteiro e umas ideias muito furadas, não tem como a gente negar isso. A ideia de que é muito mais fácil transformar mineiros em astronautas do que astronautas em mineiros é meio ridícula, mas era essa a premissa principal do filme. Em determinados momentos do filme parece que o relacionamento entre a Liv Tyler e o Ben Affleck tem mais importância do que destruir o tal meteoro assassino do espaço. Poderia dizer que pagar um bom roteirista seria algo que estava em segundo plano, o negócio era fazer um espetáculo visual tão legal que o filme concorreu a quatro Oscars, efeitos visuais, efeitos sonoros, mixagem de som e música. Um dos roteiristas do filme é o J.J Abrams, sim, aquele carinha que todo mundo gosta, que reiniciou as franquias Star Trek e Star Wars Missão Impossível. O J.J Abrams foi responsável por corrigir alguns dos diálogos do filme. E o outro roteirista é Jonathan Haisley, que escreveu Jo Mandi. Então, qual seria o problema? Michael Bay. O cara era diretor de videoclipes, eu já disse isso? Michael Bay dirigiu a Mageton para ser um espetáculo visual e conseguiu. Se deixarmos todos os problemas de roteiro de lado, o tal espetáculo visual é tão incisivo que mereceu esse especial nostalgia do Nerd Rabugento para comemorar os seus vinte anos desde o seu lançamento. O Michael Bay é foda, a gente pode não gostar dele, a gente pode se irritar por ele usar sempre os mesmos enquadramentos e ele achar que em todas as cenas precisam ter um hero shot, aquela câmera girando, mas a gente não tem como negar que a sua direção agrada ao público. E também a gente não pode negar que ele tem culhões. A maioria das cenas da NASA foram filmadas na NASA mesmo. O treinamento dos atores, a ambientação, a plataforma de lançamento, a piscina de treinamento, tudo aquilo era mesmo a NASA. As duas únicas exceções são o ônibus espacial, que era acesso proibido para a equipe de filmagem, apesar do Ben Affleck ter entrado nela e tomado uma bronca, e a sala de comando. A NASA até ofereceu a sala real de comando como cenário, mas o Michael Bay achou que não era tecnológica sexy o suficiente para dar impacto visual e criou sua própria sala de comando cheia de monitores. Até a cena do lançamento dos ônibus espaciais é real. A Disney foi autorizada a colocar 16 câmeras em torno do lançamento e a que estava na plataforma tremeu tanto que todos os parafusos caíram da lente. No total, o filme usou cenários e equipamentos que custariam em torno de 19 bilhões de dólares, incluindo o ônibus espacial e a plataforma de petróleo. Engenheiros da NASA assistiram ao filme e indicaram mais de 160 erros técnicos, e o próprio Michael Bay admite esses erros. Mas a sua lógica é simples, o público não tem noção desses problemas e gente, é um filme. Nisso eu tenho que concordar com ele. Armageddon, na época do lançamento, se tornou a maior bilheteria da Disney. Na época muita gente criticou o lance do asteroide ser tão grande, do tamanho do estado do Texas. Acontece que a Terra já foi sim, em algum momento, atingida por um asteroide do tamanho do Texas. O filme tem todo um lance romântico, e a maioria das cenas românticas entre Ben Affleck e Liv Tyler Browler foram inseridas depois e foram dirigidas por Scott Rosenberg, e não por Michael Bay. Aliás, Scott Rosenberg, Robert Towney e Ann Biedermann também trabalharam no roteiro, mas não foram acreditados. O J.J. Abrams também não seria acreditado, mas o Michael Bay gostou tanto do trabalho que ele fez que ele ganhou os créditos. Bruce Willis participou de Armageddon mais ou menos obrigado. Ele estava na produção de um filme chamado Broadway Brawler, que deu tudo errado, e para evitar que o prejuízo fosse direto para o seu bolso, ele fechou com a Disney. O estúdio abateria esse prejuízo no salário dele e ele participaria de três filmes. Armageddon, Sexto Sentido e Corpo Fechado. Bruce Willis não se deu bem com o estilo de trabalho do Michael Bay e os dois nunca mais fizeram filmes juntos. O Steve Buscemi e o Billy Bob Thornton admitiram que entraram no projeto apenas pela grana, mas aí eu pergunto quem não trabalha pela grana? Eu não gostei de Armageddon, quando eu assisti pela primeira vez eu tenho os meus motivos para não ter gostado. Eu tentei rever agora para fazer esse vídeo sob a ótica do público e não tenho como negar que é um cinemão pipoca e que tem o seu valor. Os problemas estão lá sim, o roteiro ainda tem mais furos do que um queijo suíço, mas não dá para negar que é um espetáculo visual cheio de adrenalina. Vinte anos depois, Armageddon ainda é capaz de entreter o público. E o Nerd Rabugento não dá dica ruim.